nunca vim fazer mano, hum hum, pra que tá mais vim yeah, yeh, yeh, pa que tá mais vim yeah, yeah, hum hum, pa que tá mais vim yeah, hum hum, pa que tá mais vim hum hum, yah, e tá aqui o chamão da pra fora po ample ambas exploradora, o meu tato onde explora e a tristeza evapora noutes mal dormida, mesmo assim Um gajo acordo aí Obrigado.